Bom dia pessoal do canal Fazendo com Amor, hoje estou de volta e vou mostrar pra vocês como eu vou estar preparando uma receita de hoje, aqui gente eu comprei 3 cenouras, eu peguei a faquinha, se você tiver aquele negócio de arrancar o miolo de verdura você arranca né, eu como eu não tenho eu peguei a faquinha de serra e aqui são 3 cenouras, é porque elas estão pequenas mas você pode comprar aquela bem grande né, aquela mais grossa, como eu não achei eu estou usando essa aqui mesmo aí eu tirei todo o miolo, deixei assim, uma eu fiz em 3 partes né, são 3 cenouras aqui, cada uma eu cortei assim em 3 partes tirei todo o miolo e tem um miolo aqui, eu vou estar reaproveitando, vou estar reaproveitando esse miolo vou fazer uma farofinha dele depois né, agora o vídeo de hoje vai ser essa cenoura recheada com carne moída né, ao molho aí eu vou agora temperar minha carne, aqui é a carne moída né, aqui é o músculo moído gente, eu gosto sempre de um músculo né vou colocar uma colher de alho amassada, aqui eu coloquei pimenta né, até um pouquinho vermelho coloquei pimenta, vou colocar tempero baiano, esse tempero ele é um monte de tempero misturado, ele é cheio de folhinha um pouquinho de sal, porque como eu já amassei o alho com sal, então não vamos pôr muito sal e também eu vou colocar sal no molho né, e vou colocar coentro né, se você não gosta de coentro não precisa aqui eu tenho um pouquinho, vou tá cortando pequenininho aqui né, tá mostrando aqui pra vocês vou corte ele pequenininho, vou mexer toda essa carne, vou deixar uns 10 minutinhos pra que o tempero venha pegar e depois eu vou tá colocando dentro da cenoura né, agora que eu vou tá usando a mão aqui o tempero é da preferência de vocês, se vocês gostam de outro tipo de tempero vocês podem tá colocando né, nos meus vídeos todos eu falo, eu gosto de tempero natural não gosto de tempero sazão, essas coisas assim, o meu tempero é sempre natural agora eu vou amassar essa carne moída e vou deixar 10 minutinhos, pra mim tá recheando a cenoura né vou tá recheando a cenoura e fica bem gostosa, peço que vocês não deixem de fazer gente, fica maravilhoso esse videozinho né gente, é uma receitinha fácil, simples achei aí no canal, fiz já uma vez pra testar, ficou muito gostosa e eu vim compartilhar com vocês, que vocês tem cenoura em casa não sabe como tá usando, não gosta de cenoura, faz assim que você vai adorar né, vai ficar muito gostosa e aqui agora eu vou deixar uns 10 minutinhos aqui e já volto com vocês com um pouquinho de tempero, eu vou colocar um pouquinho de óleo só uma colherzinha vou, tem aqui uma cebola, vou coisar um pouquinho aqui com um cortador, com um descascador de verdura eu gosto sempre de estar cortando cebola com um descascador de verdura porque fica assim bem fatiadinha, bem gostosa né vou tá cortando aqui com um cortador de verdura, não precisa muito porque como o molho de tomate também ele já é temperado então não necessita, tá gastando muito cebola né coloquei um pouquinho de cebola vou colocar um pouquinho do alho amassado né, aquele alho que eu usei lá na carne vou dar uma mexidinha aqui vou colocar um pouquinho de sal pra que não venha ficar assim só o nosso molho e agora vou colocar um molho de tomate né, pra gente tá fazendo aquela cenoura encheada né vou dar uma mexidinha aqui e vou jogar metade de um pacotinho de molho de tomate se você quiser também fazer no forno, você pode tá fazendo eu vou fazer na panela, porque é mais rápido né a gente faz bem ele bem mais rápido agora eu vou pegar um pouquinho também de coentro vou colocar aqui, você pode colocar a cebolinha ou a salsa mas como o coentro dá aquele saborzinho melhor então eu resolvi colocar só o coentro né ao invés de tá colocando a cebolinha né agora eu vou dar aqui uma mexidinha o tempero é da preferência de vocês de casa se vocês não gostam, não precisa de colocar o coentro coloca o tempero do formato que você quiser agora eu vou colocar meio copinho americano de água vamos deixar esse molho aqui ir fervendo e a gente vai lá pra carne rechear a carne e já colocar aqui né vamos lá na carne pra gente tá colocando e pra colocar aqui nesse molho aí gente, aqui a minha carne ficou né o tempo que a gente tava preparando o molho agora eu vou pegar as porçãozinha e vou tá colocando dentro da cenoura olha pra você ver, vou tá colocando dentro da cenoura você vai colocando devagarzinho pra dar pra você rechear bem recheadinho né pra que venha ficar uma cenourinha bem recheada fica um prato assim bem bom né gente dá até pra você tá fazendo pra visita quem não gosta de cenoura vai tá comendo cenoura né aí vamos coisar bem coisadinho aí gente, aqui eu coloquei dentro dela tá recheadinho, olha pra vocês verem como que ficou agora eu vou fazendo e colocando aqui e esse restante que tá aqui gente essa polpa que eu tirei de dentro dela eu vou aproveitar quando eu colocar isso aqui pra cozinhar vou aproveitar e vou fazer uma farofinha aquela farofinha bem apimentada pra gente tá comendo pãozinho branquinho só uma delícia né aí eu vou rechear elas todas assim ó quando vocês for fazer tente achar ela mais grossa e maior né gente porque eu não encontrei ela é bem, quando mais você encontrar ela grossa melhor fica, porque aí cabe mais recheio né aí olha pra você ver como que ficou ó agora eu vou fazer esse processo com todos e já volto com vocês colocando lá no molho e aí o meu molho tá fervendo eu vou pegar elas e vou colocar elas assim se você for colocar no forno quiser colocar elas em pé ou aqui também, colocar em pézinha né você pode tá colocando mas eu vou colocar assim porque cozinha bem mais rápido né gente aí eu vou colocar tudo assim agora eu vou cobrir com a tampa né pra ficar bem cozidinho quando estiver bem cozidinho volto com vocês vou jogar mais uns três galinhas aqui pra dar aquele saborzinho maravilhoso na nossa cenoura recheada e vou cobrir aqui com a tampa quando estiver pronto volto com o resultado final pra vocês verem quando ficou maravilhoso minha cenourinha né gente aqui já tá cozidinha olha a maravilha que ficou né não sei se como eu tô gravando a noite gente pro jantar eu não sei se vai ficar bom a gravação né mas já tá cozidinha porque cenoura é bem molinho agora eu vou colocar uma no prato pra não tá passando pra vocês como que ficou olha a maravilha que ficou só uma delícia né gente com aquela sombrinha da cenoura aí sobrou carne moída também fiz essa farofinha maravilhosa pra gente acompanhar junto olha que maravilha tem uma panelada de farofa com aquele restinho de cenoura gente olha que maravilha que ficou agora vamos lá finalizar o vídeo né olha gente agora eu vou pegar uma vou estar colocando aqui aqui pra gente tá partindo pra mostrar pra vocês como que ficou a delícia colocar aquele molhozinho olha gente aqui a maravilha que ficou agora a gente vai estar colocando aquele coentrozinho aqui olha a delícia e já vou aproveitar também que eu fiz a farofinha colocar uma colherzinha aqui pra gente tá servindo né colocar aqui do lado que a gente só coloca aqui o arrozinho branquinho vou partir pra mostrar pra vocês como que ficou maravilhoso o arrozinho aqui e vamos comer né pensa num trem gostoso gente que fica aquele cheiro de dar água na boca gente olha aqui que maravilha que ficou aí você já pega esse coentrozinho aqui e põe e come junto ao mesmo tempo pensa gente não tem nada mais gostoso né olha a maravilha olha por dentro que ficou como que ficou e é isso aí agora eu vou finalizar o vídeo do meu canal e se Deus permitir volto novamente amanhã e até amanhã com vocês tchau